Blitz Notícia rolando aqui no São Vicente do Jardim Brasil, em Americana, aniversário de 56 anos. Vocês têm acompanhado, né? A gente tá fazendo um tour por toda a região nas lojas do São Vicente, a nossa parada hoje aqui no Jardim Brasil, com muitas ofertas pra você nesse aniversário. Eu costumo falar que o São Vicente sempre tem o preço mais em conta. E aí quando é aniversário, ele fica mais em conta ainda, né? Então em todos os setores da loja você encontra preço baixo de verdade e a facilidade que você procura. Você não tá podendo ou não tá querendo sair de casa? Não tem problema não. Então faça sua compra online que o São Vicente tem essa opção também, tá bom? Acesse o site svicente.com.br e garanta a sua compra também aí dentro de casa, fechou? A Jéssica, ó, tá até uma romântica aqui, já comprou o seu buquê de flores pro final de semana que tá chegando. Pra quem será que ela vai entregar esse buquê, hein? Vixe, vamos aguardar pra saber. Vem pra cá que estamos te esperando na rua Evaristo Batistuzzi, número 285, no Jardim Brasil, em Americana. Blitz Notícia, parabéns pro São Vicente, 56 anos. Ligou, virou notícia. Blitz Notícia.